O programa Linha Dura veio conhecer a história da pequena Amanda de 13 anos e da dona Sandra. A dona Sandra é mãe de criação da Amanda, mas só que a Amanda tem o sonho de reencontrar a mãe e a avó materna. Dona Sandra, que história é essa da Amanda? Ah, já há cinco anos, já faz dois anos que ela está comigo, né? Há cinco anos ela deseja muito conhecer, reencontrar a avó, a mãe. Então ela me pede todos os dias, Sandra, vai no SBT, faz esse favor para mim, Sandra. É o meu sonho, reencontrar minha mãe e minha avó. Falei, tá bom, uma hora eu vou fazer isso. E me deu vontade de fazer isso e agora estamos aqui. Agora me fala uma coisa, como que a Amanda veio parar hoje na casa da senhora, conviver com a senhora? É porque ela é irmã do meu filho mais velho, né? Então ela ia para o conselho tutelar e eu falei, não, não vou deixá-la ir, não, eu vou ficar com ela. A senhora como mãe de criação, vendo ela nessa vontade, imediatamente chamou o programa Linha Dura. Com certeza. E aí, gente, a dona Sandra, com essa aqui com a Amanda, Amanda, dá uma chegadinha aqui. Tem vontade de encontrar a vovó e a mamãe, né? Tenho. E me fala uma coisa, você lembra da sua mãe, você disse que a última vez que teve contato com ela tinha sete aninhos? Isso. Tem alguma lembrança? Tenho. Qual que é a última lembrança que você tem? Muito vaga? É, sim, muito pouca, pouca lembrança. E você tem notícias delas ou não, por onde elas estão? Não. Mas você tem um sonho de encontrá-las? Tenho. Só me fala uma coisa, qual que é o nome da mamãe e da vovó? Maia Suzano Gouveia e Valéria de Fátima Gouveia. Só para confirmar, a Maria é a vovó. Isso. E a Valéria é a mamãe. Isso. Manda um recado se elas estiverem assistindo você. Eu sei que ela está com vergonha, olha só, está com vergonha. A gente sabe que a televisão, às vezes deixa uma pessoa vergonhosa e a Amanda é vergonhosa, mas a senhora própria dá um recado. Se a mãe estiver vendo, a vovó dela estiver vendo, só pode dar um recado para que venha encontrar a neta e também a filha. É, Valéria ou também a Suzana, eu peço por favor, se você estiver vendo a gente, entre em contato com o SBT. A gente gostaria muito de estar falando com você, porque é um ser humano, né? E eu gostaria muito de estar fazendo esse reencontro de vocês. A gente gostaria muito de estar fazendo esse reencontro de vocês. E aí